Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros internautas. Antes de assistir esse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Agora, para analisar a volta de São Paulo no campeonato paulista e as brechas na defesa contra o Bragantino nesta quinta-feira, o Tricolor ainda não havia sofrido gols em um mesmo jogo neste ano. O sistema defensivo de São Paulo se tornou um dos pilares de Fernando Diniz desde o ano passado. O entrosamento da dupla da zaga, composta por Bruno Alves e Arboleda e a aproximação de Tietê e Daniel Alves, fez o time sofrer poucos gols sob o comando do treinador. Nesta quinta-feira, o retorno do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus, o que se viu, porém, foi um sistema defensivo com alguns problemas e dando muito espaço. Na derrota por 3x2 para o Bragantino no Morumbi, a equipe do interior paulista, por sua vez, percebeu essas brechas e soube aproveitar. Primeiro, com um chute de fora da área de Mateus Jesus, Epulco foi pressionado para que a finalização fosse impedida. O segundo gol de Morato saiu de uma falha individual de Arboleda. O time do Bragantino com o zagueiro levou o drible e não conseguiu se recuperar tempo do chute, porém, Arthur fez mais um belo gol após tabela da área. Neste ano, São Paulo havia sofrido nove gols em doze jogos e ainda não sabia o que era levar três gols em um mesmo jogo. A última vez que isso aconteceu foi em dezembro de 2019, na derrota do Grêmio por 3x0. A derrota por 3x2 para o Bragantino foi apenas o primeiro jogo após 131 dias sem uma partida oficial do clube. No entanto, já liga um sinal de alerta ao técnico Fernando Diniz, que a sequência do campeonato paulista não é uma coisa para se preocupar. Ao mesmo tempo, também foram as bolas que chutaram e foram dois gols de fora da área. Não adianta falar de sistema defensivo, jogou mal. Nesse sentido, a equipe poderia ter jogado melhor, mas não é que a gente foi envolvido. Na realidade, o Volpi não fez nenhuma defesa. Eles tiveram felicidade nos arremates e conseguiram fazer os gols. Analisou Fernando Diniz, após o duelo contra o Guarani no próximo domingo, a equipe terá pela frente das quartas de final da competição e não pode dar vacilo como os vistos na última quinta-feira, se realmente almejar o título. Nesta sexta-feira, a delegação estará no CT de Cotia, onde ficará um período de concentração até o próximo domingo. É a oportunidade que Diniz terá de consertar os erros cometidos na retomada dos jogos diante do Guarani. O treinador não terá sua dupla titular do meio campo. Daniel Alves e Tietê, ambos estão suspensos. O ataque funciona, mas cansa. O ataque de São Paulo até que introsou, mas chegou no segundo tempo e cansou. Se a defesa deixou desejar o ataque de São Paulo, deu esperança num futuro promissor. Sem presença de Antony, Pablo substituta o garoto vendido ao Ajax. Seja os dois gols da vitória da derrota. Mas os problemas da pontaria apresentados no começo do ano estão desaparecendo. A mudança de Antony por Pablo deu possibilidade de Fernando Diniz inverter os três jogadores do ataque a qualquer momento. Isso porque Pablo, Pato e Vitor Bueno sabem jogar nas posições ponta direita, ponta esquerda e centroavante. Em vários momentos do jogo, Diniz promoveu a inversão e foi exatamente quando o São Paulo levou mais perigo ao gol adversário. O primeiro gol de Pablo, inclusive, foi típico do centroavante. No entanto, ele não era o centroavante naquele momento. O jogador começou atuando pela ponta direita e apareceu bem dentro da área para abrir o placar. Agora, aos 20 gols do São Paulo no ano, 14 tiveram participação direta do trio de ataque. No ponto negativo, no entanto, é que nitidamente cansaram os jogadores da frente. No decorrer da partida, de pouco, criaram no segundo tempo. Bueno, um dos mais destoaram na partida de quinta-feira, foi substituído no segundo tempo, assim como o Pato. O ritmo, aos poucos, deve ser retomado. Tricolor Paulista. Até mais. Até o próximo vídeo. Fui.